Olá amigos do YouTube, vamos fazer aqui a montagem do senhor ventilador da Mundial de 40 cm Ignorem esses fiozinhos aqui que eu estou fazendo experiência com o capacitor dele, então ignora Vamos lá gente, então você, o capacitor vai estar aqui bruntinho, cuidado com ele que ele dá choque mesmo desligado Então você vai montar o ventilador e como fazer isso, parece fácil? Para quem não faz e ficar falando, é fácil, é fácil Aí a gente monta errado e a pessoa fica rindo da nossa cara, fala, você não consegue montar o ventilador Aí quando você pergunta para a pessoa, ela nunca montou o ventilador na vida, então ela não sabe Porque não é fácil, não é fácil, tá? Mas, fazendo com cuidado, com bom senso E insistindo, não desistindo no primeiro obstáculo que aparece, você consegue A gente consegue, porque eu também estou aprendendo gente, eu não sou técnico gente Tem gente que olha aqui meus vídeos e fala, pô, mas você falou que tinha que tirar o parafuso Depois você falou que aquele parafuso não precisava tirar Sim, eu estou aprendendo Aprendi que não precisava tirar aquele parafuso gente É exatamente isso, estou aprendendo também Entendeu? Então vamos lá O que que a gente vai colocar de primeiro aqui? Quer dizer, eu acho que é assim que monta o ventilador né Então eu posso estar enganado, como eu disse eu não sou técnico gente Mas vamos lá, vamos tentar montar Então está aqui, está bonitinho Eu costumo começar com essa pecinha aqui, tá? No mundo de 40 centímetros São bem aproximados as montagens, geralmente Aqui está os parafusinhos, você vai colocar um por um, tá? E colocar ali, para adiantar o vídeo Eu vou tentar botar assim, provavelmente não vou conseguir Mas vou tentar Vamos lá Então tem que passar essa coisinha aqui Deixa eu puxar mais um zoom aí Para ver se dá para vocês verem melhor Olha lá Então você vai passar Tem essa coisinha aqui, está vendo aqui Tem que passar meio assim né Qualquer coisa você entorta um pouquinho assim Para passar Vamos ver se eu consigo Já aproveitar os parafusinhos assim Mas acho que não vai dar certo não Acho que eles vão acabar caindo Deixa eu ver Ah tá, é isso mesmo Mas não vai dar mesmo Eles vão cair Essa parte é para baixo Essa para cima né Mas acho que tem uns encaixezinhos aqui Que você Acho que nem dá para montar ao contrário Bom, talvez dê Mas Essa parte geralmente é para baixo E a redondinha é para cima Vamos lá É, faz um parafuso por vez Tá gente Não vai me seguir nessa parte não Eu estou fazendo só para adiantar o vídeo Tá, como eu disse Um parafusinho por vez Vê o buraquinho direitinho Para você colocar direitinho Tá Olha, você vai parafusando Não exagera Precisa apertar com firmeza Mas sem exagero Senão quebra Essa parte até Como é metal É mais difícil de quebrar Tá Então você pode até dar uma Firmadinha Melhor aí Para ficar firminho Então está tudo certo Tudo bonitinho Vê se está alinhadinho Dá uma olhada por aqui Assim ó Para ver se está tudo pegando direitinho Então está tudo certinho Feito isso Vamos colocar a senhora Capinha A senhora capinha Não tem muito segredo Colocar Você coloca Ela aqui Ela aqui Assim E aí você vai Ajeitando aqui De maneira que essas travinhas Saiam Nos seus respectivos Buraquinhos aí Cuidado para não botar ela de assim E ficar forçando Que daí ela quebra Tá Então vamos lá Aqui embaixo Aí encaixou Aí Geralmente é só Forçar que vai Mas como Esse daqui Eu não tirei as travinhas Quem tirou as travinhas É só fazer um clique Que fecha Agora se você Preferiu não tirar as travinhas Você vai fazer a mesma coisa Pegar a chave A mesma coisa do outro vídeo Pegar a chave de fenda Fazer uma alavanquinha Assim E aí ela encaixa Está vendo Faz uma alavanquinha Só para a travinha Subir um pouquinho Subir um pouquinho Aí você força Aqui atrás Para Para encaixar Encaixou Vamos ver se é outra Eu vou tentar mostrar De pertinho Vamos ver se eu consigo Para vocês verem Vamos ver Eu vou Empurrando aqui por trás Faz assim Opa Ixi Vou empurrando aqui Espera aí Olha lá Daí Solto Eu já abri isso daqui Umas 30 vezes Tá gente Por isso está tudo Detonado assim Tudo Machucado Agora só falta o de cima O de cima Ele se encaixou sozinho Nem precisei Você faz assim Vê se elas estão Bem encaixadinhas Tá tudo encaixadinho Bonitinho Agora é hora de Colocar o senhor Pininho Pode parecer facinho Mas não é Não é tão facinho Não Viu gente Você vai encaixar ele E apertar O problema é que Às vezes a mão faz assim Até aí não vai Tem que estar retinho 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 Tá gente Bem retinho Mesmo Pera aí Que tem Como os fiozinhos Estão soltos Eles estão Atrapalhando Deixa eu chegar Eles para o lado Aqui Pronto Aí você vai apertar Bem retinho Mesmo Gente Tem que fazer uma força Bem retinho Mesmo Aí você puxa Vê se dá o estralinho Que daí é que está Tudo certo Tá vendo Aí vamos lá Feito isto Na minha opinião É uma das partes Mais Difíceis Essa parte Geralmente Tá A parte da Grade E da hélice São difíceis Também Mas Dá para Dar um jeito Para minimizar A situação Tá Bom Essa grade aqui Isto daqui é para Pegar Geralmente tem Na maioria dos ventiladores Então ela fica Para cima Então você vai virar E colocar Para cima Se você colocar Desse jeitinho Que eu estou colocando Não vai ser fácil Para você colocar Então você pode sim Deitar O ventilador Assim no chão Deitar no chão Com cuidado Muito cuidado E daí sim Na hora que você for Colocar Você Vai ter mais apoio Cuidado com esses pininhos Aqui Aí você vai ter mais apoio Daí você pode firmar Tá Eu vou fazer Aqui em cima Só para Facilitar A filmagem Né Vamos lá Tem uns pininhos Aí Aqui ó Que as vezes você vai forçando E o pininho Pum Pega na sua mão Machuca Então muito cuidado Muito cuidado Aí na hora de colocar Tá Sabendo que esses pininhos Vão Sair aqui Se você apertar Ele vai acabar machucando Sua mão Então lá Tem que fazer um estralinho Tá vendo Ó lá Aí Significa que encaixou Pronto Tá encaixadinho Agora a parte da hélice A hélice Tem esses pininhos Aqui Deixa eu ver se o zoom Consegue Se consigo mostrar Aí Aqui ó Esses pininhos Aqui Tá vendo Alguns tem meia lua Né É cortado Aqui o ferro Tem uma meia lua Eu acho bem mais fácil De encaixar esses De meia lua Aí Mas esses daqui Não é difícil Também Não são difíceis Né Eu acho os mais difíceis Mesmo na minha opinião Os da Arno Ou Essezinha Chatinho De encaixar Mas vamos lá Então Você mira Isso daqui Ó Vai tá assim Provavelmente Torto Tá vendo Você Coloca Os Negocinhos Aqui ó Os pininhos Pra cima Pra cima Assim Tá vendo Os pininhos Lá Pra cima Por quê Porque aqui Atrás Da hélice Tem esses Negocinhos Aqui também Tá vendo Aqui é pra encaixar O pininho Daí você vai deixar Assim ó Pra cima Também Pra encaixar Aí vamos Ao encaixe Aí Depois de encaixar Você pode achar Que está encaixado E às vezes não está Então você vai ter que Virar o ventilador E olhar Por trás Aqui mesmo Pela grade Assim Pra ver se está tudo Encaixadinho Pra ver se ele pegou Realmente O pininho Se encaixou Naquele buraquinho Aí a parte Do Parafusinho Que é a história De gerar ao contrário Por causa do torque De rotação Que daí faz ele Ficar mais firminho Então você tem que Pôr ele ao contrário Porque daí Naturalmente Quando o ventilador Estiver rodando Vai ajudar A firmar E ele não soltar Por qualquer coisa Então em vez de você Parafusar Que seria Para cá Você vai soltar Só que na verdade Está parafusando Tá Vamos ver aqui Então olha lá Em vez de parafusar Você vai soltar Você vai seguir O que está escrito aqui Gente É que muitos ventiladores Não vêem escrito Tá Então olha lá Parece que eu estou soltando Mas estou parafusando Aperta Sem exageros Mas tem que deixar firminho Tá Tem que deixar firminho também Não pode ficar Ficar Que daí pode quebrar O negócio Com muito cuidado Sempre pegue por aqui Nada de pegar Deixa eu mostrar Nada de pegar aqui Na hélice Senão que ela quebra Das pás Tá Você pega aqui Nessa parte Aqui que é mais Forte E daí Você aperta Agora é a parte Da hélice Da hélice Da grade É a parte da grade Vamos lá A parte da grade Você tem que ver Como é que você se adapta Às vezes Eu prefiro Encaixar essa partezinha Aqui na parte de baixo E daí Vai subindo Porque às vezes Fica meio torto Às vezes você encaixa aqui E daí fica meio complicado Para colocar lá embaixo Não fica direitinho no lugar Isso daqui Fica para baixo Ó Isso fica para baixo De onde deveria ficar E acaba dando problema Então às vezes É interessante começar Pela parte de baixo Mas isso aí Você faz Como você achar melhor Eu vou começar Pela parte de baixo Encaixar Encaixar Aqui Eu vou tentar mostrar O que que acontece Geralmente Vou mostrar aqui Eu vou encaixar Aqui do lado Eu vou deixar Aqui Quando você Encaixar Do contrário Né Deixar a parte de baixo Por último Muitas vezes Isso daqui Ó Fica assim E daí você fica fazendo Assim e assim Não vai Não vai Entendeu Ou às vezes Ele fica Para cá Ó Para baixo Daí você vai E não vai Daí você tem que dar Uma forçadinha Para colocar Ele no lugar Deixa eu encaixar De cima aqui Vamos ver Ah O de cima já encaixou Então tá aqui do certinho Vocês entenderam Então o que acontece É isso Às vezes ele fica Ele pega aqui fora E você fica Fazendo Fazendo assim Você não tá enxergando Tá na parte de baixo Por isso que eu acho legal Começar pela parte de baixo Porque daí você vai Enxergar o que aconteceu Vocês entenderam Mas é isso aí Então vamos Aí você Puxa ele um pouquinho E encaixa ele no buraquinho Faz o clique Tá tudo certinho Tudo Montadinho Tá Como ele tá sem O capacitor Não vai dar para mim Ligar ele aí Para Mostrar que tá funcionando Mas se tá funcionando Assim é só Ligar o capacitor Olha Esqueci de fazer um clique Aqui embaixo Tá vendo Você verifica Olha ela toda Olha aqui Vê se tá tudo Apertadinho Se não tem nada aberto Que daí não ficou Mal encaixado E muito cuidado Não é impossível De ao montar O ventilador Ele simplesmente Não funciona mais Acontece Eu não sei a explicação Eu não sei se Mexe no fio Lá para limpar O capacitor Se dá algum problema Mas acontece Então muito cuidado Por isso que eu disse Se você tem Um técnico Alguém aí Que você possa levar Às vezes a pessoa Cobra baratinho Vale a pena Vale a pena sim Tá Depende né Depende do quanto Você vai gastar Também para chegar no lugar Tem vários fatores aí Né Mas é isso Não é garantido Não que você vai abrir O ventilador Montar de volta Que ele vai estar funcionando Não Às vezes acontece sim Tá Talvez esfrega muito Lá o negócio do motor Eu não sei E solta algum fiozinho Eu não sei exatamente Mas às vezes acontece Então tem que tomar cuidado Por outro lado Você não pode ficar Com o motor Tudo sujo Soltando poeira Porque uma hora Ele vai começar A soltar poeira E nem a hélice Né Você tem que O ventilador Tem que estar sempre limpo Porque senão Essa poeira toda Vai para você E prejudica a sua saúde Então Querendo ou não Você não tem escapatória Você tem que limpar O seu ventilador E arriscar É um risco sim Às vezes dá problema Às vezes quebra Uma peça quando você vai quebrar Mas você não tem escolha Né Então Faça tudo com cuidado Muito cuidado Né Que daí É possível sim Esse ventilador aqui Acho que eu já desmontei Sei lá Dez vezes Vinte vezes Eu não sei gente Eu desmontei ele muito Muito tá Vocês viram Quanto que está marcado lá As travinhas Né E está Está firme aí Apesar da qualidade Ter vindo muito ruim Na minha opinião E ainda assim Está aguentando aí Às vezes que foi Desmontado Né Então Com cuidado Você consegue sim Montar e desmontar É Mas Funcionar Se ele vai funcionar ou não Realmente é difícil De dizer Mas na grande maioria Das vezes acaba funcionando Tá Pelo menos O que eu vejo por aí É uma ou outra pessoa Que acaba Falando Montei Não fiz nada de errado E não funcionou Acontece Mas a grande maioria Acaba montando Não dando problema Mas como eu disse Você não tem escolha Você tem que limpar O ventilador Se você está inseguro Leve em algum lugar Para limpar Não tem jeito E... Mas então é isso aí Amigos Eu espero que o vídeo Seja útil Se você gostou do vídeo Deixe um joinha Conhecido como like Se inscrevam no canal Depois de inscritos Você clica ao lado Do telescópio E em receber notificações Deste canal Para receber novos vídeos Se você gostou do vídeo Achou ele útil Compartilhe nas redes sociais Whatsapp Facebook Então é isso aí Amigos E até mais